Simón, a tal Simón canta cantigas. Simón canta cantigas. Canta cantigas e algumas delas em forma de autênticas intimidades. Achas que hoje em dia a forma como cantas é mesmo para ir tocar na intimidade de cada um de nós, nós refletirmos, vivermos cada uma das cantigas? Se as pessoas tiverem em conta que eu não sou uma cantora muito popular, nem com um repertório muito alegre, e as intimidades que é um CD, um DVD, que é feito com um piano e com um violoncelo, aí as palavras, o meu suor, a minha paixão, as minhas rugas, que estão lá todas, é essa forma que eu quero levar até ao fim, com mais rugas, claro, até mesmo de bengala, mas não importa. Inevitavelmente eu já tinha falado neste aspecto, tínhamos que falar finalmente das rugas, que ela está farta de me provocar, e eu quero só dizer o seguinte, a Simone recusa-se terminantemente a ir a qualquer corporação mudar a cara. Não. E diz que não quer mudar porque ficava diferente, ficavas outra pessoa. Achas que é isso? Oh, Julio, eu tenho o maior respeito para as pessoas que querem mudar. Não vão mudar nem a vida, nem a alma, nem as histórias. Vão tirar a passagem do tempo pela cara, porque nas mãos não conseguem deixar. Eu creio que neste momento a Simone terá convencido com as suas mãos uma série de pessoas que vão fazer com que alguns cirurgiões plásticos tenham menos trabalho. Não, isso eu não... É a chamada publicidade ao contrário, mas pronto. Oh, Julio, eu reconheço que seria muito agradável eu chegar ao espelho de manhã e dizer assim, eu tenho menos... Tenho um aspecto menos cansado, tenho uma... Não quer dizer que seja confortável todos os dias encontrarmos mais rugas, mais cabelos brancos. Não é, realmente. Há que aceitar isso como normalmente a vida foi passando. Não é lógico, não era lógico neste momento, ficar com a cara tão lisa como tem a Eduarda. Ou tão lisa como tem o Pedro. Eles passaram os dois dos 40 anos. Não é lógico, eu não me sentia bem. Não me sentia bem comigo, acho que... E depois não era eu. Porque diga-se o que se disser, a expressão muda. Tudo o que se fizer, tudo o que se levantar, tudo... E depois eu olhava para mim e dizia assim, mas onde é que estou eu? Eu tenho que me encontrar comigo. Depois tenho a idade que tenho, vou ter mais, vou... Tudo bem. A única preocupação é ser sempre e dentro do possível igual a mim próprio. Uma ex-colega tua, Maria de Fátima Bravo, que saiu no auge da sua carreira, desta vida das músicas, disse-me uma coisa muito curiosa a teu respeito. É que tem a certeza absoluta, ou que tinha a certeza absoluta, de que quanto mais tempo passasse, mais nervosa tu ias estar à entrada de cena e mais irias trabalhar. Vamos ouvir este depoimento. A Simone é uma mulher que eu sinto, eu conheço, pois ultimamente não tenho contactado com a Simone. A Simone é uma mulher que se vê que trabalha. E nenhum artista pode ir impunemente para a frente de um público, seja ele televisivo, seja ele público direto, sem trabalhar. De outro modo, não se consegue ter a categoria que ela tem hoje, sem trabalho. Eu acredito que ela os trabalha mais que nunca. E há de ir para o palco muito mais nervosa do que foi na primeira vez que cantou. Eu já esqueci, até que fui uma mulher de cabaret, maldito cabaret, E já basta. Simónio, disseste um dia, um dia muito próximo, agora, neste momento, a minha função é viver. Exatamente, eu penso que nesta altura da minha vida, me apetece viver tranquilamente, ter a serenidade que eu julgo que tenho, embora continue a ser, um mulher cheia de genica e tal, poder olhar para as pessoas de frente, poder agradecer-lhes, mas poder viver. Viver é extremamente importante, às vezes não é fácil, às vezes não é fácil, viver às vezes não é fácil. Há que saber, há que saber deixar o tempo passar e dar o lugar aos outros também, olhar para os outros, que é uma coisa que este país não tem feito nos últimos anos. Nós não andamos a olharmos para os outros, andamos a olhar uns contra os outros. E isto não pode ser. Eu agora peço de ter vindo ao centro da cena. Eu? Sim. E peço também aos meus convidados para se juntarem à volta da Simone. Obrigada. Simone, nós temos aqui um troféu para te oferecer, mas antes desse troféu, eu só te quero dizer, não nos vais deixar. Vamos ver. Olá, boa noite. Durante algumas semanas, faremos uma ronda por vários pianos-bar de Lisboa. Iremos conversar de música, artistas, recordações, curiosidades. Serão conversas sem agenda prévia e serão, com certeza, conversas desperdenciosas. As conversas de que eu sou capaz. E se não me vás deixar, não te direi, em chorar já sei, purificar, não te adorei, dançar, sorrir, escutar-te-lhe a cantar e a rir, até me sentir sombra de uma sombra, que é na tua mão, sombra do teu rão. Não me vás deixar, não me vás deixar. Não me vás deixar. Não me vás deixar. Muito obrigada. Obrigado, Simone. E até sempre há muita gente neste país a merecer e a justificar um tributo. Este é o mínimo que podíamos fazer em relação à Simone. Beijinhos e abraços. Até um próximo tributo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto